Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que tem nessas caixinhas aqui, gente, nessa caixinha eu vou ver o que eu irei usar e o que eu não irei usar mais e vou descartar, tá bom? Vai ser um mini destride na minha caixinha, então vamos lá então. Aqui temos um Bepantol, é óbvio que eu não vou desfazer dele. Aqui temos o restante da minha tinta que eu ainda preciso pintar os meus cabelos. Isso aqui é uma lista, né gente? Isso aqui é um pouquinho de creme Nivea, tá? Para eu usar no inferno, nos meus pezinhos. Aqui tem uma queratina, ela tá misturando no creme, aqui, que é uma touca de banho, tá? Que eu não sei nem porquê. Isso aqui é um papelzinho, também não sei nem porquê tá aqui. Isso aqui é o termômetro. Isso aqui é cera de depilação, tá gente? Isso aqui é cera para depilar buço. Dá licença, meu filho. Isso aqui é o lencinho, né, que vem junto, a gente está passando aí. Isso aqui é um prestobado, né? Isso aqui é a bombinha do meu perfume, que eu deixo separado aqui, porque se colocar lá foge tudo, gente. Dentro desse potinho aqui tem um umbigo dos meus filhos. Isso aqui é uma bombinha de tirar catarro do nariz de Lourenço quando está frio, resfriado. Não, meu filho, não pode pegar, tá? Essas outras... Não, não é para pegar. Essas outras coisas aqui, gente, é uma fita, né? Isso aqui é linha, agulha. Esse aqui é um suavecide que eu uso na época de inverno, para as minhas manchas. Meu amor, não pode pegar. Então, isso aqui eu não vou desfazer, é claro, né, gente? Eu não vou desfazer disso, pois, para mim, é coisas importantes. Isso aqui eu vou colocar aqui de volta, pois eu irei usar. Eu fiquei de gravar um vídeo aí, né, gente? Olha, gente, o que eu vou tirar daqui vai ser esse lencinho, tá? Pois eu não vou depilar no buço. E aqui é a serinha, ó, você vê. Vou tirar também, vou desfazer delas. Não vou ficar com elas aqui, pois eu não vou usar, né, gente? Não faz sentido guardar isso aí. Gente, então, esse foi o videozinho de hoje, tá? Eu tirando as coisas que eu não irei usar aqui do meu guarda-roupa, tá? Basicamente, foi só isso que eu tirei, ó, gente, pois as outras coisas, como vocês puderam ver, são coisas que eu irei usar, né? Então, não vou retirar uma coisa que eu irei usar, então, esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.